Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula da disciplina de matemática computacional em caráter extra-oficial, disciplina do curso de ciência da computação do campus da UFC em Crateus. E as quintas-feiras a gente continua com a nossa revisão de cálculo. Deixa eu dar uma olhada como que está a transmissão. Tá, tudo bem. A transmissão está ok, aparentemente. É, está tudo certo. Então, aí vamos continuar a nossa revisão de cálculo. Vamos continuar a nossa leitura do James Stewart. Deixa eu dar uma olhada onde a gente havia parado. Ah, tá. Ele tem esses exemplos aqui que são umas... Ele tem esses exemplos que são umas... Uns cálculos de... Uns cálculos de integral mais primitivos. Tem algumas coisas aqui que são, aparentemente, funções tabeladas para aproximar com o cálculo de... Para aproximar o cálculo da área, né? O cálculo da integral com a soma da área de retângulos, como a gente havia mencionado. Aí, ele não sai muito disso na primeira sessão. Aí, vamos passar adiante. Pronto. Aqui a gente já vai ter uma definição mais formal para integral. Beleza? Então, vamos direto para a definição formal do que é integral, né? É... Só para a gente lembrar... Ah... Só para a gente lembrar... A gente tem visto que a integral é a área... A integral de uma função em um certo intervalo é a área descrita pela curva da função e pelo eixo x, né? Naquele dito intervalo. E a gente entendeu que essa área, ela pode ser expressa em termos de um limite. A gente pode imaginar a aproximação dessa área em termos da soma da área de retângulos. E a medida que... E a medida que as... E a medida que o comprimento da base desses retângulos tende a zero... A gente tem uma... A medida que o comprimento da base desses retângulos tende a zero... O erro dessa aproximação também tende a zero. Beleza? Então, agora... Baseado nisso, a gente tem a definição formal... Da... A gente tem a definição formal da área de um retângulo. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ou... A definição formal da área de um retângulo? Não. A definição formal de integral. Baseado nessa noção de uma soma de infinitas áreas de retângulos com bases infinitesimais. Ok? Então, pra gente ter uma integral definida, a gente tem uma função f. Essa função f, ela tem que estar bem definida num intervalo de a até b. Certo? Nesse intervalo que começa em a e termina em b. Intervalo contínuo. Subconjunto da reta dos reais, né? E a gente imagina que Δx é o comprimento de um subintervalo desse intervalo a b. Quando ele é subdividido em n subintervalos de mesmo comprimento. Beleza? Então, a gente cria uma amostra de pontos no intervalo. O x0 sendo o próprio ponto A e o xn sendo o próprio ponto B. Essa amostra de pontos equidistantes, né? Equidistantes pra que a gente tenha justamente a base dos retângulos de mesmo comprimento. E a gente toma x1 asterisco até xn asterisco pontos de amostra nesses subintervalos. A gente tinha visto as aproximações de áreas de função utilizando o x asterisco como se fosse o ponto de começo ou o ponto de final do intervalo. Quando a gente toma o retângulo pela esquerda ou pela direita. Na verdade, não faz tanta diferença qual ponto do intervalo você tome. Do subintervalo você tome. Uma vez que esse subintervalo vai ter um comprimento infinitesimal de toda forma. Beleza? Pois bem. O importante é que esse x asterisco i, ele se encontra no subintervalo que vai de xi menos 1 até xi. Então, a definição formal de integral é dada pela seguinte fórmula, né? A integral da função f definida para a variável x no intervalo de a até b é vista como o limite onde n vai a infinito do seguinte somatório. Esse somatório representa justamente a soma da área de infinitos retângulos. Beleza? Cada um desses retângulos com uma base de comprimento infinitesimal e com a altura determinada por uma amostra no intervalo correspondente. Tá bom? Como a gente tinha dito antes, essa coisa de tomar uma amostra no intervalo, ela não tem tanta importância assim, porque o intervalo tem comprimento infinitesimal. Beleza? Se o intervalo tivesse um comprimento não infinitesimal, isso poderia fazer alguma diferença para a definição. Não, mas como o intervalo tem comprimento infinitesimal, a gente não precisa especificar exatamente que ponto a gente toma de dentro desse intervalo. Beleza? Não há tanta diferença nesses pontos. Pois bem. Então, agora a gente conhece a definição formal da integral definida da função f para o intervalo de a até b. E uma vez que esse limite é calculável, uma vez que esse limite existe, a gente diz que a função f é integrável no intervalo de a até b. Beleza? Então, a gente tem agora a definição formal de integral. Deixa eu dar uma olhada como é que a gente está aqui no chat. É, duas pessoas assistindo. A gente tem duas pessoas assistindo. Três, aparentemente, agora. A gente tem o Alex, a Yasmin e o Ayrton assistindo. É... E vamos continuar. Agora a gente viu a definição formal de integral. Beleza? Ou seja, basicamente, a integral definida é a soma de infinito, é a soma da área de infinitos retângulos com bases infinitesimais, com bases de comprimento infinitesimal. Pois bem. Uma vez que a gente conhece a definição formal de limite, a gente pode observar as implicações da definição formal de limite para essa definição de integral. Ou seja, uma vez que a gente tem um limite indo com a variável indo para infinito, a gente sabe que a diferença, a gente sabe que essa diferença, né? Já que isso aqui, por definição, tende a integral definida, a gente sabe que essa diferença tende a zero, né? Essa diferença tende a zero, à medida que o n vai se tornando maior. Ou seja, se você imagina um epsilon, um epsilon maior que zero, de tal forma que existe algum... De tal forma que existe algum inteiro n, onde nzão... Onde isso aqui... Não, na verdade, é melhor começar da seguinte forma. É para qualquer epsilon que você possa imaginar, para qualquer epsilon maior que zero que você possa imaginar... Essa diferença bem aqui, ela é menor que esse epsilon a partir de algum inteiro n maior que um certo nzão, beleza? Ou seja, como o n está indo a infinito, como esse n está indo a infinito, e o limite dessa expressão está tendendo a isso aqui... Então a gente sabe que qualquer epsilon que tente limitar essa diferença, ele vai ser refutado como um limite para essa diferença... Uma vez que a gente ultrapassa um certo nzão, beleza? Ou seja, à medida que o n vai crescendo, essa diferença vai se tornando cada vez menor. Se você imagina um limite superior para essa diferença, existe um certo nzão... A partir do qual, se você tomar um n maior que aquele nzão, esse limite superior para a diferença vai ser ultrapassado. A diferença vai se tornar menor que esse epsilon, e isso vale para qualquer epsilon, beleza? Então é basicamente isso que a gente tem como consequência da definição formal de limite para a definição formal de integral, beleza? Porque a gente sabe que o limite dessa expressão aqui, o limite dessa expressão aqui, tende a essa expressão bem aqui. Então a gente sabe, como a gente sabe que o limite dessa expressão tende a essa outra expressão aqui... A gente sabe que essa diferença, ela vai decaindo em módulo, à medida que a gente vai tomando n cada vez maior, beleza? Pois bem... A gente diz que esse S caligráfico, que a gente utiliza para representar a integral, ele é chamado de um sinal de integral, beleza? É o símbolo de integração. A função f, que é o argumento da integral, é o corpo da integral, né? Ela é chamada de integrando, certo? E o intervalo de integração, ele vai de a até b. E esses números, a e b, eles são ditos os limites de integração, né? Eles compõem o intervalo de integração. A é o limite inferior de integração e b é o limite superior de integração, beleza? A gente tem o a, o limite inferior de integração, a gente tem o b, o limite superior de integração. E por enquanto, esse símbolo aqui não faz muito sentido para a gente, mas ele sempre aparece nas integrais, né? Esse cara sempre aparece nas integrais, apesar de não fazer muito sentido para a gente. Na verdade, esse símbolo faz sentido sim. Olha para esse corpo aqui. Se você notar, isso aqui é muito, esse fx e asterisco delta x, ele é muito parecido com fx dx, né? Aqui a gente tem o integrando com a amostra e aqui a gente tem o comprimento de um subintervalo de a até b, né? A gente tem o comprimento da base de um dos retângulos que a gente está calculando a área. Esse dx, esse dx, a gente chama ele de diferencial. Mas esse cara, basicamente, ele está representando, esse dx, ele está representando o comprimento da base de um daqueles retângulos de base infinitesimal. Esse cara, ele representa, ele representa uma variação infinitesimal na variável x, beleza? Ele não representa uma razão entre variações, né? Como é a derivada. A derivada seria dx dy, né? O quanto a... não, na verdade a derivada seria dy dx, né? O quanto o y muda a partir de uma mudança em x. Aqui não, a gente só está falando de uma variação, dx. E essa variação, ela é infinitesimal. Ela é a área de... ela é a área da base de um daqueles retângulos de base infinitesimal, tá bom? Pois bem, esse símbolo, ele não faz muito sentido por enquanto, porque a gente não explicou com clareza o que ele é. Apesar da gente ter dado essa noção de que ele é o... ele é basicamente... ele representa basicamente um comprimento infinitesimal, né? Uma variação infinitesimal em x. Mas isso aqui a gente pode entender também como sendo um único símbolo, beleza? Isso aqui a gente pode entender como sendo a área da curva, a área sob a curva de f no intervalo de a até b, limitada por baixo pelo segmento de reta que vai de a até b no eixo x, tá bom? E aqui ele indica outra... outra utilidade para esse dx, né? Que isso aqui indica que a nossa... a nossa integração, ela está se dando em termos da variável x. E isso faz sentido. Se a gente tivesse integração múltipla, integração dupla ou tripla, a gente teria diversas variáveis a serem integradas e a ordem dos diferenciais mudaria o valor da integral, tá bom? E claro, a gente diz que quando a gente está fazendo o cálculo de uma integral, quando a gente está analisando o valor de uma integral, a gente está realizando o procedimento de integração, tá bom? Outra coisa que é interessante é que se a função f ela é definida em termos de x e você troca a expressão que define f por uma expressão equivalente, mas em termos de outra variável, por exemplo, se você substitui x por t ou substitui x por r, isso não afeta a curva da função f, né? Você só mudou a forma de escrever a mesma curva e como você não mudou a curva de fato, o valor das integrais ele é independente da variável que você está utilizando para descrever a curva, beleza? E claro, isso aqui já é bastante clássico no cálculo, né? Essa soma, quando você está aproximando uma integral utilizando uma soma como essa, ou quando você está utilizando essa soma fazendo esse delta x ir para zero, no nosso caso a gente fez o delta x ir para zero fazendo o n ir para infinito, mas existem livros de cálculo que fazem o delta x ir direto para zero, né? O limite é indo para zero no delta x. De toda forma, essa soma bem aqui, seja ela utilizada para definir a integral dentro de um limite, ou se você utiliza ela para aproximar uma integral, essa soma é conhecida como a soma de Riemann, beleza? Lembrando que o Riemann é um cara que tem muita influência nessa parte do cálculo sobre integração, beleza? Integração e diferenciação. Diferenciação não, integração e equações diferenciais. A gente tem três pessoas assistindo a live, tem quatro, mas tem quatro curtidas, agora não entendi. Alguém deve ter caído. A gente tem o Arthur, o Ayrton, a Yasmin e o Alex. Pois tá, nenhum comentário, né? Então, vamos continuar lendo o livrinho aqui. É que ele tá dando aquela noção, né? Que quando a gente usa o delta x tendo algum comprimento, ou seja, quando esse delta x ele tem um comprimento perceptível, né? E você tomou um ponto de amostra no intervalo, no iésimo intervalo, você tomou um x e asterisco com uma amostra, e essa amostra tá servindo como a altura do retângulo, Esses retângulos eles são bastante perceptíveis e essa figura ela ilustra, ela ilustra como se relaciona a função f e uma soma de Riemann. A soma de Riemann, ela se torna uma integral quando o delta x ele vai a zero. Novamente, você pode colocar isso dentro de um limite e fazer o delta x ser o argumento do limite. Você pode fazer o limite com o delta x indo a zero direto, ou você pode, né, se você imaginar os argumentos desse somatório, onde o i vai de 1 até n, Você pode, como o James Stewart fez, fazer o n, o limite superior desse somatório, e é infinito, e isso vai forçar o delta x, como consequência, a ir a zero. Tá bom? Pois bem, quando em vez do delta x, você tem o dx, que representa uma variação infinitesimal da variável x, os retângulos eles vão se tornar indistinguíveis da curva. Beleza? E aí você vai ter que a soma desses infinitos retângulos de base com comprimento infinitesimal vai coincidir com a área sob a curva. Tá bom? Ah tá. E aqui ele está fazendo um certo adendo sobre áreas positivas e negativas. Se você observasse a soma de Riemann para algumas funções, você iria perceber que a soma de Riemann, ela descreve uma aproximação com valor positivo para a área sob uma curva, e quando a curva passa por baixo do eixo x, a soma de Riemann, ela descreve uma área de valor negativo, né? Uma vez que a altura do retângulo tem valor negativo e o comprimento do retângulo tem valor delta x. Quando você troca o delta x pelo dx, você vai ter a noção de integral, né? A soma de Riemann com infinitas parcelas. E você vai ver uma integral descrevendo a área sob uma curva, mas com uma soma de três áreas. Uma área positiva, mais uma área negativa, né? Mais uma área positiva, tá bom? É perfeitamente possível que uma função, num certo intervalo AB, ela tenha integral zero, apesar dela não ser f de x igual a zero. É perfeitamente possível que as áreas que a função f descreve, sendo positivas e negativas alternadamente, se cancelem. Isso é bastante comum, por exemplo, em funções periódicas, tá bom? Certo. Aqui ele tá fazendo um certo adendo de que... A nossa definição formal de integral definida, ela utiliza subintervalos de igual comprimento, particionando o intervalo de A até B. Mas ele traz o adendo de que, em certas situações, geralmente quando você tá limitado pela amostra que você tem da função f, quando você tá limitado pela amostra que você tem da função f, existem certas situações em que essa definição de subintervalos de mesmo comprimento, ela não vai bater com o seu conjunto de amostra, com a sua amostragem pra função f. Quando isso for verdade, quando o seu conjunto de amostra, ele não for constituído de pontos equidistantes, vai ser mais proveitoso você definir a integral em termos de intervalos de comprimentos não necessariamente iguais, tá bem? Aí você vai ter uma boa aproximação pra esse seu limite, pra essa sua limitação em termos das amostras que você tem da função f. Aí ele já traz uma definição que eu já vinha falando há um certo tempo, né? Que é o seguinte, você não precisa ter intervalos equidistantes, beleza? Quer dizer, você não precisa ter intervalos de igual comprimento. Se você imaginar... Ah não, na verdade eu vinha falando algo parecido com isso, mas não exatamente isso. Se você imaginar que cada subintervalo tá livre pra ter o seu próprio comprimento, o primeiro subintervalo tem Δx1 de comprimento, o segundo subintervalo tem Δx2 e assim por diante, você pode imaginar o seguinte, você pode imaginar o seguinte, se esses subintervalos, eles têm o maior comprimento dentre eles, descrito pelo máximo do Δxi, a gente pode imaginar a soma de Riemann sendo equivalente a uma integral quando esse máximo do Δxi vai a zero. Ou seja, quando o comprimento do maior dos subintervalos tende a zero, o comprimento dos demais subintervalos, por ser limitado superiormente pelo comprimento do maior intervalo que está indo a zero, esses outros subintervalos têm o seu comprimento indo a zero também. Então, utilizando esse artifício, a gente pode criar essa definição equivalente de integral, beleza? Com essa definição equivalente de integral, você não precisa estar limitado a tomar a soma de Riemann, você não precisa estar limitado a tomar a soma de Riemann com intervalos de igual comprimento. Você pode aceitar ter intervalos de comprimento diferentes para fazer uma soma Riemann, beleza? E a definição de integral vai surgir quando você coloca essa soma de Riemann num limite e esse limite tiver como argumento o comprimento do maior desses subintervalos indo a zero, beleza? Vamos só recapitular. Se você divide o intervalo de A até B em N subintervalos de igual comprimento e N vai a infinito, então o comprimento desses subintervalos, que não muda, vai a zero. Então, se você divide o intervalo de A até B em N subintervalos, mas não necessariamente de mesmo comprimento, então você pode fazer o comprimento do maior dos subintervalos tender a zero, que os demais vão acompanhar, por serem limitados superiormente, eles vão acompanhar e vão a zero. E novamente, com essa definição mais frouxa da soma de Riemann, você pode, utilizando o limite no cumprimento do maior subintervalo, indo a zero, você pode obter novamente a definição de integral, beleza? Então, você pode obter a definição de integral com limite na soma de Riemann, tanto com a soma de Riemann considerando intervalos de mesmo cumprimento, como com a soma de Riemann considerando intervalos de cumprimentos diferentes. As duas formas dão certo e o que vai precisar mudar é o argumento do limite, beleza? Mas são equivalentes. Agora a gente tem um teorema que não vai ser demonstrado, certo? Inclusive, eu acho que isso aqui já está mais para o final da cadeira de análise, a demonstração desse teorema. Ele até diz aqui que isso não é provado agora, isso não é provado em cálculo introdutório. Então, eu suspeito que isso esteja mais para o final da cadeira de análise. Pois bem, e o que ele diz é o seguinte, se você tem uma função f que tem continuidade no intervalo de a até b, ou se de outra forma, a função f tem um número finito de descontinuidades, ela tem um número finito de pontos em que ela é descontínua no intervalo de a até b, então a gente pode ver que f é integrável no intervalo de a até b. Beleza? Ou seja, a gente sabe que a integral de f de x no intervalo de a até b existe. A gente sabe que isso aqui é um número bem definido. Uma observação que eu vou fazer sobre essa coisa de ter uma quantidade finita de descontinuidades é a seguinte, eventualmente, a gente vai ver que a integral no intervalo de a até b pode ser vista como a soma das integrais em subintervalos que particionem o intervalo de a até b. Beleza? O que é que a gente pode ganhar com isso? A gente pode ganhar com isso o seguinte, essa coisa de você ter uma quantidade finita de pontos de descontinuidade, ela vai permitir que você particione o intervalo de a até b, ela vai permitir que você particione o intervalo de a até b em subintervalos onde f é contínua nesses subintervalos, uma vez que os pontos de descontinuidade limitam os subintervalos, são os extremos dos subintervalos, mas não ocorrem dentro dos subintervalos. Então, por isso que ele faz esse adendo. Se f é contínuo no intervalo de a até b, a gente está bem e f é integrável. Se f tem uma quantidade finita de descontinuidades no intervalo de a até b, isso significa que a gente pode particionar o intervalo de a até b em uma quantidade finita de subintervalos em que f é contínuo. Então, basta a gente calcular a integral nesses subintervalos em que f é contínuo, já que é garantido que ela existe, e aí a gente soma esses valores e a gente obtém o valor da integral definida para f no intervalo de a até b, apesar de f ter uma quantidade finita de descontinuidades em a no intervalo de a até b. Então, ele deixa claro que essa quantidade tem que ser finita para que você possa observar esse particionamento. Uma vez que você pode observar esse particionamento, essa segunda parte do teorema segue como uma consequência da primeira, onde você utiliza a primeira para calcular a integral em subintervalos, depois você soma os resultados dessas integrais e obtém o resultado da integral definida em a até b. Beleza? Então, não faz mal a gente ter uma quantidade finita de pontos de descontinuidade. A gente ainda vai conseguir fazer uma integral no intervalo de a até b da função f. Deixa eu dar uma olhada como é que a gente está no chat. Eu acabei me empolgando e me esquecendo de olhar o chat, mas eu vou olhar agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, a gente tem quatro pessoas assistindo e parece que o Ayrton caiu, mas voltou. Como foi isso? Eita! O Ayrton colocou o modo avião do celular e perdeu a conexão. Acontece. Mas que bom que não foi a internet, porque aí dá para voltar. Agora a gente tem quatro pessoas assistindo. Inclusive, uma delas é o Ayrton. É, que não está mais no modo avião. Pois bem, pois bem. Vamos continuar aqui a leitura. Aqui ele está fazendo aquela observação, que a segunda definição de integral, ela faz com que seja negligenciável a escolha dos pontos de amostra. Beleza? E dado que essa escolha é negligenciável, pode ser proveitoso que a gente faça uma escolha arbitrária para simplificar as contas. Por exemplo, se a gente toma como amostra sempre o ponto da direita dos intervalos, a gente vai ter uma coisinha mais fácil de calcular, que é o seguinte. Se F é integrável no intervalo de A até B, então a gente sabe que pela definição de F, pela definição de integral, a gente tem isso aqui, né? O ponto de amostra, ele pode ser em qualquer cara, no intervalo, em um subintervalo, e em particular a gente toma o ponto da direita do subintervalo. Beleza? Isso aqui também vai ser uma definição válida de integral. No caso aqui, o Δx, como esses intervalos são equidistantes, lembrando, né? Como os intervalos são equidistantes, quer dizer, tem o mesmo comprimento, a gente está tomando N pontos de amostra para tomar N subintervalos e a gente está fazendo esse N ir a infinito. Então, a gente tem uma quantidade infinita de subintervalos e, portanto, cada um deles tem comprimento infinitesimal, descrito dessa forma. E aqui a gente tem uma fórmula para o ponto de amostra que a gente está tomando, que é xy é igual ao ponto inicial do intervalo de integração mais i vezes Δx, tá bom? Isso aqui também vai ser uma definição de integral e isso aqui vai ser útil se você quiser fazer certas contas, né? Porque aqui o ponto de amostra está bem definido. Beleza? Aí aqui ele deu um exemplo estranho, aparentemente. Ele está querendo saber se isso aqui é equivalente a alguma integral, né? Bom, isso aqui é equivalente à integral de x³ mais x vezes seno de x, certo? No intervalo de 0 a π, beleza? Está aqui a integral equivalente a essa soma, né? A essa soma riminiana. Lembrando, essa soma riminiana, ela é equivalente a uma integral porque ela está dentro de um limite que faz com que a área, que faz com que a base do retângulo tenha comprimento é infinitesimal, beleza? Aí aqui ele faz mais algumas observações. E aqui ele faz uma observação sobre a nota sã, né? Em vez de utilizar, quando a gente tem uma soma riminiana dentro de um limite que faz com que a área, o comprimento da base de um retângulo tenda a 0, né? Seja infinitesimal, a gente tem uma integral. Aí ele faz uma certa analogia que o Leibniz também observou, né? A gente troca o limite do somatório por esse símbolo. A gente troca o ponto de amostra simplesmente pela variável e como eu já havia dito antes, né? Esse delta x, que é uma variação arbitrária na variável x é uma diferença de valores na variável x arbitrária ela se torna uma diferença infinitesimal de valores na variável x, né? Justamente para representar o comprimento de uma base infinitesimal de retângulo Beleza? Esse dx ele está ele está representando esse dx é uma versão infinitesimal do delta x, né? O delta x representa uma variação qualquer de valores na variável x e o dx representa uma variação infinitesimal de valores na variável x, tá bom? Meio que para você entender isso aqui como sendo um retângulo, né? A altura do retângulo multiplicada pela base do retângulo Aí você toma infinitos retângulos como esse no intervalo de A até B soma as áreas e obtém a área sobre a curva Beleza? É mais ou menos assim que a gente pode entender a definição formal de integral Tá bom? Então agora a gente vai partir para uma sessão em que a gente vai fazer a avaliação de valores de integrais Vamos ver como é que vai ser isso É... Deixa eu dar um... Eu vou beber um pouco de água antes disso E eu vou também dar uma olhada no chat como é que a gente está no chat Deixa eu dar uma olhada aqui no chat Tá... Cinco curtidas Deixa eu ver essas curtidas cara Eu acho que a curtida nova é do Rafael Vieira e os demais que eu já havia mencionado antes Tá bem nenhum comentário novo Então vamos partir agora para ver como é que a gente vai calcular essas integrais Deixa eu ver como é que está a transmissão também A transmissão está ok Pois bem Então agora aparentemente a gente vai ter que lidar com certas equações de somatório Beleza Já que a definição de integral ela parte de um somatório a gente vai simplificar somatórios né Basicamente utilizando aquelas somas lineares somas quadráticas e somas cúbicas que ele inclusive já adiantou as fórmulas aqui para a gente né Aí a gente tem a soma de uma PA né Isso aqui vocês devem se lembrar de progressão aritmética Aqui é a soma de uma PA Aqui é a soma dos quadrados E aqui é a soma dos cubos Beleza E aparentemente é Aparentemente a gente não vai ter muitas propriedades complicadas aqui Aparentemente a gente não vai ter muitas propriedades complicadas Para além dessas três propriedades de soma para além de soma de quadrados cubos e soma linear né soma de PA a gente também tem o seguinte é o somatório de uma constante em n termos ele pode ser simplificado como n vezes a constante O somatório de n parcelas multiplicadas por uma constante pode ser visto como uma constante que multiplica o somatório das n parcelas O somatório de n parcelas na forma A mais B pode ser visto como o somatório de n parcelas A mais o somatório de n parcelas B Aqui basicamente a gente tem que o somatório da soma é a soma dos somatórios afinal a soma ela é associativa e comutativa tá bom A mesma coisa aqui a gente tem que o somatório da diferença é a diferença dos somatórios como a gente já tem já está se habituando na revisão de álgebra a subtração ela é só a soma da inversa e novamente a soma ela é comutativa e associativa a gente nem precisa dessas propriedades para a subtração porque a subtração é só um açúcar sintático para a soma de um elemento inverso beleza? Então aí ele pede para a gente fazer a soma riminiana de x ao cubo menos 6x tomando pontos de amostra sempre à direita dos subintervalos e a gente fazendo isso no subintervalo de 0 a 3 com 6 subintervalos beleza? Como a gente vai fazer 6 subintervalos a gente vai calcular o comprimento de um desses subintervalos aparentemente a gente vai fazer isso considerando uma soma riminiana com intervalos de mesmo comprimento a gente não vai considerar aquela versão mais frouxa da soma de Riemann onde os intervalos podem ter comprimentos arbitrários até porque isso se torna mais difícil de calcular a gente só vai utilizar esse tipo de coisa quando a gente for forçado por um conjunto de amostra mal comportado beleza? Pois bem então qual é o comprimento de um desses subintervalos ou de outra forma qual é o comprimento da base de um dos nossos retângulos que a gente vai calcular a área com soma de retângulos bom a gente vai pegar o comprimento do intervalo que é B menos A ou 3 menos 0 e a gente vai dividir isso pelo número de subintervalos que a gente vai querer no caso são 6 subintervalos como a gente vai ter 3 sextos a gente vai ter 1 meio beleza? 1 meio vai ser o comprimento de um dos nossos subintervalos e pois bem se o se o meio é o comprimento de um dos nossos subintervalos como ele pede aqui no exemplo a gente vai sempre tomar em cada um desses subintervalos um ponto de amostra que consiste em ser o ponto na parte direita do intervalo então a gente vai ter x i igual a 0.5 no intervalo que vai de 0 a 0.5 a gente escolhe 0.5 no intervalo que vai de 0.5 a 1.0 a gente escolhe 1.0 e assim por diante escolhendo 1.5 2.0 2.5 e 3.0 a gente tomou 6 pontos de amostra em cada um dos nossos 6 subintervalos então a gente vai fazer uma soma de Riemann em 6 subintervalos essa é a nossa soma de Riemann em 6 subintervalos e daí esse somatório se torna simples porque a gente está pegando amostras da função f em 0.5 em 1.0 até 3.0 e a gente está multiplicando pelo mesmo Δx que é 1.5 então uma vez que a gente pega as amostras da função a gente vai somar essas amostras da função uma vez que a gente pode colocar o Δx em evidência e depois disso multiplicar essa soma por 1.5 já que o Δx é 1.5 como resultado a gente vai ter menos 3.93 alguma coisinha perto disso aí é que ele dá uma amostra do que está acontecendo nessa função a gente tem uma área predominantemente negativa e só no final a gente tem os dois retângulos com área positiva então a a soma de Riemann em 6 subintervalos de x ao cubo menos 6x ela vai ser uma ela vai ter um valor negativo agora se a gente for considerar n subintervalos já que agora a gente vai calcular a integral de x ao cubo menos 6x no intervalo de 0 a 3 a gente vai generalizar o número de subintervalos beleza? porque a gente vai fazer o número de subintervalos ir para infinito bom dado que essa é a fórmula para o cumprimento de um subintervalo se a gente particionar o intervalo AB em n subintervalos de mesmo comprimento essa é a fórmula para o comprimento de um dos subintervalos essa fórmula nos diz que Δx vai ser igual a 3 sobre n onde n é o número de subintervalos que a gente vai tomar beleza? então a gente vai calcular a integral de um jeito bem hardcore a gente vai pegar a integral e vai substituir pela definição de integral pela definição de integral a gente vai fazer que é uma soma riemanniana onde o cumprimento de um subintervalo tende a zero a gente vai fazer o limite com n tendendo a infinito da soma de Riemann com n parcelas certo? onde a gente vai ter f de xi multiplicando Δx lembrando que aqui a gente convencionou quando for fazer alguma conta que no momento que a gente for tomar uma amostra do intervalo é conveniente que a gente tenha uma fórmula fechada para tomar essa amostra no nosso caso a nossa fórmula fechada para tomar a amostra é tomar o ponto direito do intervalo como a amostra do intervalo então o nosso xi aqui no caso é 3i sobre n beleza? pois bem então agora a gente tem o limite onde o n vai a infinito do somatório de infinitas parcelas de n parcelas na forma f 3i sobre n que multiplica 3 sobre n então agora a gente vai conseguir então agora a gente vai substituir f pela definição a gente sabe que f é x ao cubo menos 6x então trocando isso por x ao cubo menos 6x em primeiro lugar a gente vai perceber na verdade a gente vai perceber que 3 sobre n é comum é comum a todas as parcelas do somatório se 3 sobre n é comum a todas as parcelas do somatório 3 sobre n pode ser colocado para fora do somatório beleza? a gente está colocando 3 sobre n em evidência porque ele é um termo comum em todas as parcelas pois bem agora em cada uma dessas parcelas onde sobrou a função f a gente vai aplicar a função f no ponto 3i sobre n então a gente vai ter 3i sobre n ao cubo sendo o x ao cubo menos o 6x menos 6 de 3i sobre n menos 6 vezes 3i sobre n então agora resta a gente simplificar essa parte de dentro do somatório como é que a gente vai simplificar essa parte de dentro do somatório aqui a gente tem 3i sobre n ao cubo a gente vai ter 27 sobre n ao cubo que multiplica i ao cubo e aqui a gente vai estar multiplicando 3i sobre n por 6 então a gente vai ter menos 18 sobre n vezes i então aqui a gente tem menos 18 sobre n vezes i agora observe que a gente tem um somatório de uma diferença como a gente tem um somatório de uma diferença a gente vai fazer a diferença dos somatórios então a gente vai ter agora o limite quando n vai infinito de 81 sobre n a quarta porque esse 27 ele vai passar multiplicando esse 3 e esse n ao cubo ele vai passar multiplicando esse n a gente vai ter 81 sobre n a quarta do somatório do i ao cubo beleza e esse 18 sobre n esse 18 sobre n ele vai passar multiplicando esse 3n então a gente vai ter 18 sobre 3 quer dizer 18 vezes 3 54 sobre n ao quadrado e a parte que não pode sair do somatório que é o i então agora a gente tem uma expressão dentro de um limite que é 81 sobre n a quarta multiplicado por um somatório que é uma soma de cubos menos 54 sobre n ao quadrado multiplicado por um somatório que é uma pa então como esses caras são soma de cubos ou uma pa a gente tem fórmulas para esses caras e a gente substitui a gente substitui a soma dos cubos e a gente substitui a pa simplesmente beleza a soma dos n primeiros naturais então agora isso aqui é uma questão da gente simplificar simplificando a gente vai ter 81 sobre 4 esse n é a quarta ele vai passar cancelando alguma coisa no caso a gente vai ter aqui a gente vai ter n ao quadrado mais n sobre 2 a gente vai ter n ao quadrado mais n sobre 2 elevado ao quadrado a gente vai ter n ao quadrado mais n ao quadrado sobre 4 esse sobre 4 ele está bem aqui e o n ao quadrado mais n ao quadrado vai dar n à quarta mais 2n ao cubo mais n ao quadrado não é isso? n ao quadrado mais n ao quadrado daria n à quarta mais 2n ao cubo mais n ao quadrado mais n ao quadrado aqui ele está colocando ele está colocando esse n à quarta lá para dentro como se fosse dividindo por n ao quadrado como ele está dividindo por n ao quadrado ele está tendo n ao quadrado mais n aí ele está tendo 1 mais 1 sobre n ele está dividindo n ao quadrado mais n por n ao quadrado, então ele está ficando com 1 mais 1 sobre n aqui dentro desse ao quadrado, porque quando ele colocou esse n à quarta aqui para dentro, ele colocou na forma de n ao quadrado, já que um dos já que esse cara bem aqui n à quarta, ele é n ao quadrado ao quadrado então quando ele foi colocado dentro desse ao quadrado ele entrou como sendo n ao quadrado agora esse 2 ao quadrado, ele colocou aqui para fora sendo esse 4, e aí ele fez a simplificação para isso aqui, aqui a gente vai ter uma coisa mais tranquila a gente vai ter 54 dividido por 2 que é 27 e aqui a gente tem n ao quadrado mais n dividido por n ao quadrado, a gente vai ter 1 mais 1 sobre n então agora a gente vai calcular esse limite como um todo primeiro, aqui vai ser quando o n vai para infinito o 1 sobre n vai para zero então isso aqui é 1 mais 0 ao quadrado ou seja, isso aqui é 1 ao quadrado que é só 1 então essa parte aqui fica sendo 81 quartos mesmo e aqui de novo a gente tem 1 mais 1 sobre n isso aqui vai a 1 quando o n vai a infinito a gente vai ter 1 mais 0 aqui quando o n vai a infinito então a gente tem 81 quartos menos 27 e a gente faz a continha e obtém menos 27 quartos e o resultado é menos 6.75 então a gente viu o cálculo de uma integral utilizando a definição de integral a gente viu o cálculo de uma integral utilizando uma soma de Riemann vamos ver onde é que ele vai ah, aí é que ele está falando que isso aqui não pode ser interpretado como uma área mas pode ser interpretado como diferença de áreas eu até prefiro pensar que isso aqui é uma área negativa e isso aqui é uma área positiva e de toda forma eu imagino que isso aqui representa uma área se você ficar com a noção mais simples de que áreas tem que ser positivas de fato, a integral de uma função dessa forma ela não vai poder ser interpretada como uma área a minha proposta para cá é a gente não se limitar a pensar que áreas são necessariamente positivas se a gente imagina que áreas são negativas ou positivas a depender de que lado do eixo x elas aparecem a gente pode continuar interpretando a integral de uma função assim como sendo uma área, beleza? só que aí a gente vai ter de ter o cuidado de que as áreas podem ter sinal e eventualmente a gente vai chegar num ponto em que essas integrais vão ser mais simples de calcular deixa eu dar uma olhada como é que a gente está no chat é, quatro pessoas assistindo só um comentário a internet parece que hoje não vai dar surpresas para a gente parece que está tudo ok é, então vamos lá vamos para um terceiro exemplo agora a gente vai representar essa integral ah, aqui ele já está pedindo para a gente fazer no computador essa integral bom, eu estou com o computador aqui no colo vamos ver se eu me disponho a fazer mas eu acho que a gente não ganha muito fazendo isso não esse exemplo, eu acho que como ele não vai ser como ele não vai ser analítico a gente não vai ganhar muito quer dizer, no item A a gente pode até ganhar porque isso aqui vai ser a integral do esp de x no intervalo de 1 a 3 como ele vai tomar n subintervalos ele vai calcular o comprimento do intervalo como sendo 2 o número de subintervalos sendo n o número de subintervalos sendo n portanto delta x o comprimento de um desses subintervalos vai ser 2 sobre n beleza? daí ele toma alguns pontos de amostra por que ele tomou 3 pontos de amostra? bom aqui a gente tem uma forma geral para o ponto direito dos subintervalos ah não, ele não tomou 3 pontos de amostra ele deu 3 exemplos de pontos ele deu 3 exemplos de pontos de amostra e aqui ele deu a forma geral para o ponto de amostra uma vez que ele tem isso o comprimento do subintervalo é uma forma geral para o ponto de amostra ele vai representar a integral como limite de uma soma de rímel aí ele põe a fórmula do ponto de amostra que ele havia calculado como argumento da função e ele põe o 2 sobre n como delta x que ele havia calculado então esse 2 sobre n ele independe do do somatório ele não está em termos de i então ele pode sair do somatório e a gente fica com o limite quando n vai a infinito de 2 sobre n que multiplica esse somatório bem aqui beleza? então ele tem essa fórmula e na parte b ele vai simplificar isso e vai calcular utilizando algum algum software aparentemente ele sequer chegou a fazer isso pois bem deixa eu ver como é que a gente está aqui no chat deixa eu dar uma olhada aqui no chat tá, beleza 4 pessoas, um comentário nada de novo então vamos aqui para o exemplo 4 é, encontre faça a avaliação das seguintes integrais interpretando cada uma como sendo uma área aí aqui a gente tem a integral no intervalo de 0 a 1 da raiz de 1 menos x ao quadrado isso está com maior cara de ser alguma coisa pitagórica porque a gente costuma ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 para representar um círculo de para representar uma circunferência de raio 1 e aqui é como se a gente estivesse colocando o y em evidência tirando o x para o outro lado e tirando a raiz para deixar o y isolado aí a gente tem a raiz de 1 menos x ao quadrado e aparentemente vai ser isso mesmo porque ele está até tomando um quarto de um círculo aqui já que é no intervalo de 0 a 1 ele está representando um quarto da circunferência que é representado por isso aqui pois bem e no item B a gente tem a integral de 0 até 3 da função x menos 1 pois bem aqui ele está colocando no ponto A que isso aqui vai ser justamente é isso aqui vai ser justamente um quarto da circunferência bom como isso aí é um quarto da circunferência a gente pode tirar um quarto da circunferência de raio 1 lembrando que a fórmula da a fórmula da área da circunferência a fórmula da área de um círculo de raio R é πr ao quadrado πr ao quadrado da a área de um círculo se a gente pegar isso e multiplicar por um quarto a gente tem um quarto da área de um círculo então um quarto de π raio 1 ao quadrado vai ser igual a um quarto de π vezes 1 ao quadrado ou seja, vai ser um quarto de π vai ser simplesmente π sobre 4 na segunda a gente tem que a função é x menos 1 no intervalo de 0 a 3 então aparentemente a gente vai ter em 0 a gente vai ter uma área negativa de a gente vai ter dois triângulos a gente vai ter uma área negativa de um triângulo menor e uma área positiva de um triângulo maior e a gente pode calcular analiticamente essa e a gente pode calcular analiticamente essa área uma vez que a gente sabe as medidas da área desse triângulo a gente sabe que ele tem altura menos 1 e base 1 a gente sabe que a área desse cara aqui é menos 1 meio já esse cara tem base de comprimento 2 e altura de comprimento 2 também então a gente sabe que isso aqui é 2 vezes 2 4 sobre 2 a gente sabe que isso aqui é 2 menos 1 meio o resultado vai ser 1.5 que é essa área negativa mais essa área positiva a medida que a gente percebe a medida que a gente percebe a medida que a gente percebe que essa função aqui ela é uma reta a gente vai poder observar essa integral como a soma de área de triângulos nesta seção ele vai tratar de um ponto que já tem bastante interseção com matemática computacional que é uma regra de aproximação para integrais ele vai tratar da regra do ponto interior da midpoint rule a gente viu algo um pouco mais sofisticado a gente viu a área do a gente viu a área do trapézio a regra do trapézio na verdade então essa seção eu não vejo ela como muito essencial para a gente até porque a gente já viu algo mais forte que isso agora esta outra seção as propriedades da integral eu já acho que é bastante crucial a primeira propriedade que a gente sabe a primeira propriedade que a gente tem é que a integral no intervalo de b até a ela pode ser vista como a inversa da integral no intervalo de a até b beleza vamos ver se isso é definido de alguma forma se ele dá pelo menos uma intuição para isso aqui a gente tem a gente está observando que sempre foi assumido que a é menor que b para fazer uma descrição de intervalo mas se você tomar a definição de integral como a soma de Riemann não faz diferença você ter a menor que b ou a maior que b nesse caso o que vai mudar é o delta x o delta x em vez de ser calculado como b menos a sobre n ele vai ser calculado como a menos b sobre n ou seja o delta x quando o quando a é menor que b ele é visto dessa forma e quando o b é menor que a ele é visto dessa forma ou ele é visto como o menos delta x quando o a é menor que b como a gente tem que o delta x do a menor que b ele é igual ao menos delta x do b menor que a então a gente pode ver que pela definição de integral como soma de Riemann dentro de um limite a gente tem que a integral de b até a ela é o inverso da integral de a até b basicamente pelo pelo sinal que o delta x ganha se a gente tem que o a é igual a b então pela própria fórmula do delta x a gente sabe que o delta x é igual a zero já que delta x é b menos a sobre n então independente do n o delta x é igual a zero quando a é igual a b nesse caso a gente tem que essa integral ela vai ser igual a zero beleza e agora a gente vai ter algumas algumas propriedades de integral que já são mais conhecidas de vocês a integral de a até b de uma constante ela vai ser vista como a constante multiplicando b menos a a integral da soma é a soma das integrais a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função e essa daqui eu não vejo tanta necessidade de explicitar mas a integral da diferença é a diferença das integrais beleza ele não vai dar provas para isso aparentemente não na verdade aparentemente ele vai mostrar um pouquinho das provas disso aqui inclusive ele dá uma boa noção de porque que a integral de uma constante ela pode ser calculada tão facilmente mas não é difícil de você imaginar que se uma função é constante então essa função junto com o intervalo de a até b ela descreve precisamente um retângulo a função constante descreve a altura do retângulo beleza e o intervalo de a até b descreve a base do retângulo então você tem que a integral de uma constante ela equivale a área de um retângulo e portanto a gente sabe que a integral de uma constante vai ser o comprimento da base do retângulo b menos a multiplicado pelo comprimento da altura do retângulo que é a própria constante tá bom aqui a gente tem uma figurinha mostrando a integral da soma a gente tem uma figurinha mostrando a integral da soma mas eu prefiro fazer isso algebricamente inclusive não é tão difícil da gente ver isso algebricamente pela definição de soma de Riemann olha só a integral da soma ser a soma das integrais vai ser uma consequência direta da propriedade do limite se a gente tem a integral de f de x mais g de x a gente vai ter o limite da soma de Riemann em que cada parcela vai ser f de x i mais g de x i multiplicado por um delta x beleza aqui a gente vai poder fazer a seguinte transformação esse delta x ele momentaneamente sai do somatório em seguida a gente vai ter delta x multiplicando o somatório da soma aí a gente vai ter a soma do somatório de f mais o somatório de g esses dois caras sendo multiplicados por delta x e em seguida a gente distribui o delta x de novo e a gente fica com a soma e a gente fica com a soma do somatório de f vezes delta x com o somatório de g vezes delta x agora a gente observa o seguinte esse sinal de mais esse sinal de mais que antes estava dentro da parcela do somatório agora ele se encontra mais externo na expressão do limite então a gente tem bem aqui o limite da soma o limite da soma é a soma dos limites beleza? como o limite da soma é a soma dos limites cada uma dessas parcelas vai ser uma soma de Riemann separada aqui a gente vai ter a soma de Riemann para f e aqui a gente vai ter a soma de Riemann para g então a integral de f mais g ela pode ser vista como a integral de f por essa soma de Riemann mais a integral de g por essa outra soma Riemann tá bom? então veja só os limites ele tem a propriedade o limite tem a propriedade que o limite da soma é a soma dos limites uma consequência direta disso dada a definição de integral como limite é que a integral da soma é a soma das integrais tá bom? como consequência direta da propriedade análoga para o limite agora ele pede para a gente utilizar as propriedades que a gente acabou de ver para calcular a integral de 4 mais 3x ao quadrado no intervalo de 0 a 1 antes de fazer isso deixa eu dar uma olhada como é que a gente está no nosso chat se tem alguma novidade 4 pessoas assistindo e um comentário nenhuma novidade até o momento então vamos lá primeiro que a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais se a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais a gente vai expressar 4 mais 3x ao quadrado como a soma de duas integrais a integral de 4 no intervalo de 0 a 1 e a integral de 3x ao quadrado no intervalo de 0 a 1 então vamos ver o seguinte esse cara bem aqui a gente sabe que é a integral de uma constante como a gente viu a integral de uma constante é basicamente a área de um retângulo quem é essa área de retângulo quem é essa área de retângulo isso aqui é um retângulo que tem a altura 4 e base de comprimento 1 menos 0 então isso aqui é um retângulo que tem a área 4 tá bom quem é esse outro cara quem é a integral de 3x ao quadrado bom a gente nem precisa muito se preocupar com a integral de 3x ao quadrado em algum momento aqui ele está dizendo pra gente que a integral de x ao quadrado no intervalo de 0 a 1 é 1 terço certo bom a gente já tem calculado essa integral a gente sabe que esse 3 ele pode sair do x ao quadrado porque é a integral de uma constante vezes uma função então a gente tem agora 4 mais 3 que multiplica o valor da integral de x ao quadrado que multiplica um terço a gente tem 4 mais 3 sobre 3 a gente tem 4 mais 1 a gente tem 5 beleza agora a gente vai ter uma propriedade que a gente até utilizou em matemática computacional pra justificar subdividir o intervalo nas nossas aproximações né a gente sabe que a integral de a até b ela é igual a integral de a até c mais a integral de c até b pra qualquer ponto c dentro do intervalo a b beleza aparentemente ele não vai mostrar uma prova pra isso ele só tá mostrando um desenho intuitivo um desenho pra aguçar a nossa intuição pra esse fato mas uma demonstração ele não vai fazer beleza bom não fez uma demonstração transmissão tá ok deixa eu dar uma olhada no chat porque as vezes o chat do computador trava tá mas tá realmente da mesma forma 4 pessoas assistindo e um comentário mas bem vamos agora pra o exemplo 7 se a gente sabe no exemplo 7 a gente tem o seguinte se a gente sabe que a integral de 0 até 10 de f de x é 17 a integral de 0 até 8 de f de x é 12 ele pede pra gente encontrar a integral de 8 até 10 do f de x isso aqui vai ser feito usando aquela propriedade né veja só a gente sabe que a integral de 0 até 10 ela pode ser vista como a integral de 0 até 8 mais a integral de 8 até 10 se a gente sabe o valor pra integral de 0 até 10 17 desse lado a gente sabe o valor pra integral de 0 até 8 12 desse lado então pra completar os 17 falta com que essa falta essa integral aqui ser igual a 5 né aí aqui ele faz de uma outra forma ele isola esse cara e põe ele como a integral de 0 até 10 menos a integral de 0 até 8 17 menos 12 dá 5 né 17 menos 12 dá 5 agora a gente vai ter algumas propriedades mais algumas propriedades das integrais a primeira delas é que se a função f ela é sempre não negativa no intervalo a b então a gente tem que a integral de f no intervalo a b é necessariamente não negativa né basicamente o que a gente tem aqui é a função f nunca descrevendo uma região com área negativa em a até b e portanto a integral de a até b ela descreve apenas áreas positivas e daí ela é não negativa beleza a gente também sabe que se a função f ela é limitada inferiormente pela função g no intervalo de a até b então a gente tem que a integral de a até b em f é pelo menos a integral de a até b em g uma vez que a função f ela sempre descreve áreas que são pelo menos as áreas descritas por g aí agora a gente tem meio que um teórimo do sanduíche é que se a função f ela é limitada inferiormente por m e limitada superiormente por m dentro do intervalo de a até b então a gente sabe que a integral da função constante m ela é um limite inferior para a integral da função f e a integral da função constante m é um limite superior para a integral da nossa função f beleza aí ele vai provar a propriedade 8 ah tá pois é como eu estava dizendo como eu até o que ele vai fazer uma prova eu basicamente verbalizei é ele coloca isso aqui como uma fórmula direta ele coloca isso aqui também como uma fórmula direta mas a gente tem basicamente três funções e um certo teorema do aperto porque a gente tem uma função constante que é um limite inferior uma função constante que é um limite superior e do fim das contas a gente tem a fórmula que ele colocou inicialmente que é justamente determinada pela pela integral dessas constantes vamos dar uma olhada agora aqui no exemplo 8 mas antes deixa eu ver como é que está o chat antes de seguir para o exemplo 8 opa dois comentários integral é bem interessante curiosamente aprendi a resolver elas antes de aprender limites interessante realmente não é muito usual se a gente aprender integrais antes de limites é uma coisa complicada porque meio que se a gente se a gente pega integrais sem entender de onde elas vêm a gente tem uma visão digamos a gente fica com uma visão mecânica sobre as integrais a gente aprende um monte de regrinha mas se a gente vê a integral como em termos de limites a gente sabe que muitas das que muitas das propriedades de integrais são postas como consequências das propriedades de limites daí a gente tem uma base mais legal eu espero que esteja ajudando agora vamos calcular essa integral bem aqui a integral do esp de menos x ao quadrado no intervalo de 0 a 1 a primeira coisa que ele nota é que essa função é ah não é que ele não vai falar de calculador ele vai falar de estimar é estimar um valor a primeira coisa que ele nota é que essa função esp de menos x ao quadrado ela é decrescente no intervalo de 0 a 1 se ela é decrescente no intervalo de 0 a 1 então a gente sabe que esse emisão f de 0 igual a 1 ele limita superiormente o valor da da integral e como ela é decrescente a gente sabe que emizinho igual a f de 1 que é igual a esp de menos 1 limita inferiormente daí ele pode fazer né esse teorema do aperto aqui dizer que esse valor ele é limitado inferiormente por esp a menos 1 e limitado superiormente por esp por 1 aí como ele sabe que esp a menos 1 pode ser aproximado por 0.3679 a gente tem que isso aqui é um são limites inferiores e superiores válidos para esp de menos x ao quadrado beleza seção de exercícios agora tem uma figura aí mostrando um limite inferior e um superior certo o teorema fundamental do cálculo eu não quero entrar nisso tangenciando não eu quero começar uma aula só sobre isso eu não quero começar isso e terminar no meio não beleza então próxima quinta vou dar uma olhada no chat inclusive deixa eu dar uma olhada aqui no chat ah tá ah entendi pois é Ayrton então tem essa coisa você pode aprender a fazer derivadas e a fazer integrais de maneira mecânica a abordagem que eu estou tentando trazer nessas revisões é justamente para fugir disso eu estou tentando fugir dessa coisa mais mecânica beleza então como eu estou justamente tentando fugir dessa coisa mais mecânica e explicando os fundamentos eu estou tentando explicar os fundamentos de uma maneira mais abrangente com mais calma eu não quero começar o teorema fundamental do cálculo agora para na metade e continuar explicando o teorema fundamental do cálculo depois beleza eu prefiro resolver isso numa tacada só então eu vou dar a live de hoje por encerrada a gente viu uma sessão um pouco mais interessante sobre integrais a gente inclusive viu o cálculo de integrais utilizando a definição direta por somas Riemannianas beleza mas o teorema fundamental do cálculo ele basicamente vai aposentar as somas de Riemann para a gente ao menos para as integrais elementares tá bom então pessoal eu agradeço a presença de vocês na live de hoje eu lembro que essa interação não faz sentido sem vocês aí do outro lado tá bem e terça-feira a gente volta para a nossa revisão de álgebra linear deixa eu dar uma olhada se existe algum comentário novo não existe não existe um comentário novo então é isso pessoal até terça e na terça a gente vai ter a nossa revisão de álgebra linear boa tarde para vocês e até mais o primeiro a gente vai ter uma olhada isso Obrigado.